Vamos para o exercício 4.30 do livro Mecânica dos Fluidos, do professor Franco Brunetti. Na instalação da figura, todas as tubulações são de diâmetro muito grande em face da vazão, o que torna desprezível a carga cinética. Informação importante. Determinar na letra A o tipo de máquina e a sua carga manométrica. Na letra B, a vazão em volume proveniente do reservatório. Dado também importante que a vazão que sai em 2 é a que está saindo em 3. Perdas de carga 0 a 1, 1 metro, 1 a 2, 1 metro, 1 a 3, 4 metros. O rendimento de nossa máquina, 80%, e a potência no eixo da máquina, como 0,7 kW. Bem, vamos para o quadro para resolver. A nossa questão 4.30, ela pede na letra A, então, qual é o tipo de máquina. Note que nós temos a potência da máquina e o rendimento da máquina. O que a gente precisa é apenas conhecer a carga desta máquina. Só que para conhecer a carga, como vocês já estão acostumados, a potência depende do fluido. Bem, vou colocar, mas a gente já sabe que o fluido é água, 10⁴ N por metro cúbico. E depende da vazão. Só que aí a gente tem que olhar com mais calma. Qual é a vazão que vai passar pela máquina? Bem, a vazão que vai vir para a máquina, a gente vai aqui olhar, é a vazão que está indo aqui para o ponto 3. Ok? Então, é a vazão do ponto 3. Porém, o que a gente sabe? Que a vazão que sai em 3, sai em 2. Então, ela tem a mesma vazão que está vindo para o lado de cá. Só que, quem são essas vazões? Então, a gente tem que trabalhar uma relação, principalmente com esta vazão que está saindo do reservatório. Então, fazendo uma relação entre essas vazões, a gente vai conseguir determinar que tipo de máquina é essa. Bem, o que a gente já consegue identificar. Se trabalharmos com a ideia de que o somatório da vazão mástica de entrada é o somatório da vazão mástica na saída, lembrando que isso aqui é a massa específica vezes vazão volumétrica. E a massa específica da entrada é a mesma da saída. O que a gente obtém? Está entrando, está vindo aqui até o ponto 1, a vazão proveniente de 0. E está saindo uma vazão no ponto 2 e uma vazão no ponto 3. Beleza? Agora, o enunciado disse que a vazão 2 e a vazão 3 são as mesmas. Vamos chamar isso aqui, simplesmente, de quê? Uma vazão genérica qualquer. Então, quer dizer que a vazão que está indo em zero é duas vezes a vazão que nós temos aí no escoamento. Isso aqui é uma informação importante. Bem, vamos segurar aqui e o nosso próximo cálculo é determinar as cargas do fluido. Como a gente vem fazendo nos exercícios anteriores. Se você está chegando hoje e não acompanhou, Temos uma playlist da resolução de todas as questões associadas ao livro do nosso Franco Brunetti. Dê uma olhada lá na playlist e encontre aquele que vai te ajudar. Dê uma olhada nos anteriores sobre o assunto, que eu tenho certeza que caminhará legal. Bem, então vamos lá. Calculando o H0, este, P0 sobre gama, mais Z0, mais V0 ao quadrado sobre 2G. Bem, o H0 é o H no ponto zero. Notem que nós temos as cargas cinéticas todas zeradas. No enunciado ele diz, despreze as cargas cinéticas. Então a gente já zera aqui, tranquilos? Note agora que a pressão em zero, ela já está sendo medida e marcada pelo nosso manômetro. Então a função do manômetro no reservatório é dar aquela pressão interna. É só lembrar lá das nossas aulas do capítulo 2, em que o manômetro, ele mede a diferença da pressão interna com a externa. Como a externa é atmosférica e de forma efetiva, para nós ela é zero, então a pressão manométrica está medindo a pressão interna do sistema, independente do que esteja ali. É a pressão interna deste reservatório, que é de 50 kPa. Então, vou continuar aqui na frente. 50 kPa é a mesma coisa que 5,10⁴. O Pa, que é Pascal, que está aqui em cima, é newton por metro quadrado, dividido com 10⁴ de newton por metro cubo, vai sobrar metros para a gente. Mais a cota Z0, que é de 2 metros, e o nosso H0, cortando aqui, ele vai para 7 metros. Então, a carga do nosso reservatório é de 7 metros. Vamos ver agora a carga no ponto 2 e depois a carga no ponto 3. Opa, falei 3 e empolguei aqui. Então, no ponto 2, é pressão 2 sobre gama, Z2, V2 quadrado sobre 2G. Desprezar as cargas cinéticas, tubulação aberta atmosfera, zero a pressão. Então, o nosso H2 é simplesmente a carga potencial, que é de 5 metros. Agora, o nosso H3, P3 sobre gama, Z3, V3 quadrado sobre 2G. Zerando a carga cinética, e ali também aberto a atmosfera, a nossa saída 3. Z3, o que nos resta é simplesmente o nosso Z3, que é de 4 metros. Bem, calculado, né, todos os Hs, e sabido que a vazão zero é duas vezes a vazão, e que a vazão 3, a vazão 2, é chamada apenas de Q, vai ficar fácil de resolver o problema. Basta agora, simplesmente, aplicarmos a nossa equação de potência. Vou apagar aqui, e vou mostrar para vocês como é que fica. Vamos escrever aqui a nossa expressão, então, ó. O somatório das potências de entrada, com o somatório das máquinas, mas nós só temos uma, tem que ser igual ao somatório nas potências de saída, mais o somatório das potências dissipadas. Ok? Então, a gente vai ter que olhar a potência dissipada de trecho a trecho. Por isso que eu coloquei aqui as perdas de carga denunciado. Bem, vamos abrir toda a expressão, ó. Na entrada, só é do ponto zero. Então, nós temos gama, Q do ponto zero, H do ponto zero. Lembre-se, essa expressão é associada só ao fluido, ok? Então, é a potência que o fluido tem no ponto zero. Agora, na máquina, o que nós temos é gama, o que está passando na máquina é o Q3, e isso aqui é o H da máquina. Essa é a potência que a máquina joga para o fluido. Na saída, nós temos gama, Q2H2, olhando para o lado 2, mais gama, Q3H3, olhando para o lado 3. Então, são as potências do fluido nas saídas, né? Aqui, ele está ejetando água, porque a figura ficou muito em cima. Bem, agora as potências dissipadas. Nós temos uma potência dissipada no ponto zero, devido a essa vazão, nesse pequeno trecho de tubulação, onde eu tenho a perda de zero até um, mais. Agora, eu vou ter perda para um lado e perda para o outro. Então, nós temos gama, Q2, e a perda que eu vou ter do trecho 1, que seria aqui, ao ponto 2, mais gama, Q3, que a gente agora vai olhar para o lado de cá, do ponto 1 ao ponto 3. HP de 1 a 3. Beleza? Então, a gente abriu toda a expressão. Ela fica longa, mas não é difícil, é fácil de fazer. O importante é enxergar que nós temos uma entrada, a máquina, o que ela fornece para o fluido, dois pontos de saída, e a perda de carga nos pontos analisados. Note agora a nossa expressão, que todo mundo tem gama. Então, matematicamente, eu posso cortar todo este gama. E poderemos também trabalhar com o Q0. Mas eu vou reescrever. Quem é o nosso Q0? Nós vimos que ele vale dois Qs. H0. Quem é o nosso Q3? Ele é igual ao Q2. Então, ele é apenas Q, H da máquina. Igual. Quem é o Q2? Ele é o Q, H2. Q3, Q, H3. Q0 é 2Qs. H da perda de 0 a 1. Q2, Q, perda de 1 a 2. Q3 é Q, perda de 1 a 3. Isso permitiu o exercício ser fácil. A gente, no momento, não precisa da vazão, atribuindo que a vazão que sai pelas duas ramificações são iguais. E aí, a de entrada, a vazão principal é a soma das duas. Facilitou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcelas. Todas têm Q. Pronto. Mas basta a gente apenas tirar. Então, quem que vai ser o H da nossa máquina? Preste bem atenção. É H2 com H3, mais duas vezes o H da perda de 0 a 1, mais o H da perda de 1 a 2, mais o H da perda de 1 a 3, e vou subtrair, menos 2, H0. Pronto. Agora, basta simplesmente jogar os valores desses Hs. Vamos lá, então. O H2, ele era 5, o H3 é 4, mais duas vezes a perda de 0 a 1, que é 1, mais a perda de 1 a 2, que é 1, mais a perda de 1 a 3, que é 4, menos duas vezes o H0, que é 7. 5 e 4, 9, mais 1, 10, mais 4, 14. Ó, 5, 4, 9, mais 1, 10, mais 4, 14, menos duas vezes 7. O que sobrou para nós? Que o nosso HM equivale a 2 metros. Positivo, quer dizer que nossa máquina é uma bomba. Está aí a nossa letra A do problema. Como eu disse, um cálculo muito tranquilo. Basta apenas escrever com todos os detalhes quem são cada uma dessas potências. Bem, vamos para a letra B, então. E a nossa letra B, ele está pedindo a vazão no reservatório. Quem é a vazão que sai em zero? Bem, o que a gente vai fazer? Como a gente determinou o tipo da máquina, Vamos calcular por meio da potência da máquina a vazão que passa por ela. Encontrando, nós temos as relações. Vamos lá. Como a máquina é uma bomba, sabemos que a potência da bomba é γQH da bomba dividido pelo rendimento. E que a potência que ele deu é da máquina, então é da bomba. Este Q, a gente vai olhar o que está passando por ela. Então é o Q3. Isso quer dizer que o nosso Q3 é a potência da bomba vezes o seu rendimento sobre γH da bomba. Note que quando ele se referiu à máquina, ele deixou só para que a gente determinasse. Se fosse turbina, era para a turbina os dois. Como é bomba, é bomba para os dois. Isso não é o que é de fornecimento para o fluido no momento. Isso é da própria máquina. Muita atenção com isso. Bem, então quem vai ser o nosso Q3? A potência da bomba é de 0,7 kW. Então 0,7, 10³. O nosso rendimento é 0,8. A vazão é 10⁴. E o HB que a gente acabou de calcular é de 2. Vamos trazer para cá. Esse nosso Q3, então vai ser, ó, 10³. Vai matar este 10⁴. 0,7 vezes 0,8 é 0,56. dividido por 2 é 0,28. E aqui nós temos a subida de 10⁻¹ m³ por segundo. Ou seja, a nossa vazão 3 é 28. Aí dá 10⁻² com 10⁻¹, dá 10⁻³. Então 28 litros por segundo. Beleza? Essa é a vazão 3. Só que o que a gente viu? O que a gente sabe? A gente atribuiu ali, ó, o Q2 é a mesma coisa que o Q3, eu chamei todo mundo de Q. E que o Q0 é o dobro deste Q. Como o Q3 é o próprio Q e o Q0 é o dobro, então a vazão que sai do reservatório principal é de 56 litros por segundo. Essa, então, a nossa questão 4.30. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta e compartilhe os nossos vídeos. Deixe o seu comentário. E se não está inscrito, se inscreva no canal. Aguardo vocês para uma próxima resolução. Acesse as nossas playlists, tanto de exercícios, quanto da teoria. Procurem no canal. Um forte abraço e um beijo no cérebro.